o simba sempre surpreende o leonardo com um presentinho inusitado um galho de coqueiro um papelão uma coquinha um pneu um jornal uma estaca da obra é isso meu filho uma lenha você me manda um cigarro ah não é um lápis uma peticinha você me trouxe uma peticinha simba uma plantinha um regador um saco de carvão um osso você trouxe um ossinho simba minha gente o todo mundo ama pet já está no ar e ao seguinte nós estamos aqui no bairro jardim iracema porque aqui no meio aqui da rua de tantos carros é a gente passando que a gente vai encontrar um lugar bem especial e quando se trata de amor animal ele entende muito bem e olhem só aqui de cara a gente já vê que é tudo bem colorido e quando tem cor a gente sabe que tem amor não é isso já é verdade realmente verdadeiro né que que eu as cores é ela representa também é a natureza nós estamos aqui dentro da casa do seu jaime porque aqui que ele cuida de burrinhos de cachorro e aí também tem ganso tem pinto que tanto bicho é esse aqui na casa do senhor não é um zoológico mas é mais ou menos um pouco do que a gente gosta e pode viver bem com toda certeza né sem falar que é um exemplo porque é o seguinte quando a gente passa desse portão a gente está realmente na cidade quando a gente entra aqui na casa do senhor é como se a gente tivesse dentro de um interior é um interior capital interior capital exatamente porque muitas pessoas perguntam como é que você criou esses bichinhos pode ser tão pequeno mas tendo um bom trato limpeza socialmente isso é o necessário comida e carinho que eles precisam também então vocês já viram que vocês vão entrar nesse universo aqui que é a casa do seu jaime e olhem só indo ali para trás vocês vão encontrar gansos pintos também tem mais cachorro realmente é uma bicharada e todo mundo mora aqui e muito feliz tá mas antes de começarmos realmente a mostrar toda essa cachorrada para você aí de casa eu quero saber o seguinte vocês aí já me seguem nas redes sociais caso não então seja você cachorro periquito papagaio gato que for já corra lá no instagram arroba victor souza 91 tá porque eu vou ter o maior prazer de bater um papo com você e até quem sabe mostrar o seu pet aqui no nosso programa tá bom então fica aí porque eu todo mundo ama pet está só começando minha gente ainda neste programa vocês vão conhecer a família aquino que é uma verdadeira cachorrada não é isso rodrigo é exatamente galera quando se trata de adoção essa família entende muito bem porque aqui tem um cachorro de cada lugar e todos foram adotados exatamente cara aqui a gente procura acolher o máximo porque a maia cuidar né neném agora o seguinte antes de mostrarmos para vocês né essa família tão unida aqui eu quero saber o seguinte se você pudesse se você pudesse ser um animal rodrigo qual animal você seria cara com certeza um cachorro viu curti mais exato de qual rato cara eu acho que sei um pitbull sabe porque que eu tô querendo saber porque alguns famosos nos falaram quais os animais que eles gostariam de ser confiram aí se você pudesse ser um animal qual você seria eu acho que um cachorro mesmo um cachorro mas qual rato um rusk agora já pensaram se o wesley safadão um lanche de fim de semana porque na minha cama tu tá falando que me ama me ama me ama zé felipe eu vou lançar braba chamas amiguinha que gostar da cachorrada bora bora que hoje é dia eu vou lançar braba chamas amiguinha que gostar da cachorrada lexa e o cantor vitão fossem um animal quais seriam em o que você seria safadão um leão eita rapaz o homem é valente é isso rapaz o leão é é um animal assim que tem um símbolo muito forte né é muito forte bíblico é muito forte e eu me encanto eu me encanto assim com a força com a garra com a velocidade com a inteligência enfim então assim é uma coisa que eu acho é o que eu mais gosto e diz que eu sou seu passatempo agora zé felipe diz aí se eu fosse um animal um passarinho né velho da cachorrada bora bora o que cara pra beijar a flor né beijar muita flor por aí por favor por favor vai começar vai começar se você pudesse ser um animal qual animal você seria acho que um pássaro por que eu gosto de conhecer novos horizontes eu sou um pássaro eu vou voando por aí uma linchera que todo mundo ama beijo galera e você vitão o leão seria foda mas eu queria voar mano eu queria voar o pássaro deve ser voado é sempre gostoso mano imagina se lançar aqui que sempre cultivou o amor você não me escuta lá vem o que tão fomei então seria bom demais uma águia seria foda a águia é grandão voa rapidão uma visão de águia uma águia seria uma águia que o mal olhado que o mal olhado vire bem olhado e permaneça no seu lado boa gente agora e vocês aí de casa seriam o que hein pois enquanto vocês pensam vamos dar um rápido intervalo mas já já o todo mundo ama pet vai estar de volta gigante onde quem tá embaixo sempre vai ter seu momento de tá em cima e eu até já fiz café e aí e aí galera e o todo mundo ama pet já está de volta e nós já estamos aqui na casa da família Aquino onde realmente é uma verdadeira cachorrada e quando tem uma cachorrada dessas boas e grandes é claro que todo mundo ama pet tem que estar e aqui na sua casa é assim todos os dias acorda com a cachorrada e vai dormir com a cachorrada exatamente cara é na hora de acordar na hora do almoço na hora do café da manhã eles sempre estão presentes aí viagem de família a gente faz também já leva todo mundo pra participar né não morena morena tor e pretinha que juntos fazem parte da cachorrada da família Aquino os três são irmãos de coração pois os três foram adotados a história da morena é muito interessante porque a gente a gente adotou ela depois que assassinaram o dono dela né o antigo dono dela ele foi assassinado e a família não tinha mais condições de ficar com a família com ela também se sentia muito sozinha ela tava meio que deprimida né a gente foi buscar ela e a história de quando a gente foi buscar ela é muito interessante ela já tinha nove meses e a gente foi buscar ela de moto né então a gente veio com uma cachorra enorme na moto em tempo de cair o caso quem foi que chegou o primeiro aqui na sua casa foi a pretinha porque pelo que eu tô ouvindo ela que manda ela chegou primeiro ela manda aqui no território minha mãe não queria muito ela porque minha mãe se apega muito já teve também uma perda de um pet e aí hoje em dia ela é tipo melhor amiga da minha mãe pra onde a minha mãe vai se a minha mãe vai tá fazendo almoço ela tá em cima se a minha mãe vai pra 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 o comércio ela quer ir também ela tá latindo assim pra ela tá esperando a minha mãe chegar e aí é isso cara a morena a morena chegou depois com a neguinha e logo depois aí o tó também que a gente adotou né como é que isso tá transformando a sua vida cara assim melhora muito né no caso até relação entre a família porque a gente tem sobre o que conversar a gente tem lugares que a gente vai que a gente já leva e já dá uma divertida aí nas nossas viagens então assim cara a gente aprende todo dia com eles né de certa forma sobre o carinho sobre a questão de 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 não ocupar o espaço do outro então é um constante aprendizado fala aí pra gente é até mesmo uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e que não tem pet em casa a gente sempre deixa essa mensagem de uma forma bem clara porque às vezes as pessoas não tem noção só vê a bagunça só vê a sujeira mas às vezes elas não compreendem o amor que esses animais trazem pra dentro não só da casa como da vida das pessoas porque isso transforma né esse amor que eles compartilham com a gente você tá falando demais coisa gostosa pelo amor de deus mandou mensagem para as pessoas para falar justamente de como é bom ter um latido desse uma zoada dessa dentro de casa olha assim depois da chegada deles aqui em casa a gente realmente mudou é a forma de estar com a família a forma de estar com os nossos colegas a forma de estar com eles também então assim eu indico que vocês possam experimentar essa experiência realmente tem um pet em casa está certo vai valer muito a pena você vai ter carinho você vai ter é uma fonte que inesgotável de amor e acaba sendo terapêutico de certa forma né eles sempre estão lá eles são muito leais e você nunca mais vai se sentir sozinho agora o todo mundo ama pet quer prestar uma singela homenagem a esses dois incríveis parceiros de viagens e vida aqui dois pés sempre foram acompanhados de quatro patas recebemos a infeliz notícia que após um acidente de trânsito jesse e o seu amicão churastei não resistiram a gente sabe que a amizade desses dois ainda continua viva seja na memória de quem acompanhava a jornada dos dois ou no exemplo do que é um amor verdadeiro que eles deixaram para todos nós jesse e churastei a viagem pode ter acabado aqui na terra mas ela vai continuar no paraíso e como bons amigos vocês são inseparáveis Música 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 Minha gente o Todo Mundo Ama Pet já está de volta e nós já estamos aqui na casa do seu Jaime que no caso eu ando sabendo que a bicharada anda solta começando pelo Badu e Alesse Música que é mãe e filho e olhem só essas fofuras bem confortáveis porque aqui na casa do senhor eles ficam desse jeito né seu Jaime Música 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 Mas, aliás, até a cria ela já deu e eu já dei muitas crias dela para as pessoas que gostaram das crias dela. São os cachorros sábios, né? Aliás, ele é exibador, é filho dela. É um cachorro muito bom. Não só os cachorros, como seus outros animais. Ao todo, seu Jaime já possui dois cachorros, cinco gansos, uma burrinha e, em média, 20 pintos. E os animais sempre fizeram parte da sua família. É uma família, porque praticamente eu vivo aqui, eu tenho um filho. Mas eu vivo assim, isolado do mundo assim, diferente, que eu me apeguei a esses cachorros que é bom para mim. Com toda certeza, porque animal é vida, né? Principalmente quando a gente cuida, porque a gente sente esse amor que eles devolvem para a gente. É o companheiro mesmo, é o fiel. Lógico que as pessoas tornam-se um amigo mais fiel, igual um bicho que chama-se cão, cachorrinho, né? Que não tem outro amigo igual. E aí, galera, e aí? Não bastava só cachorro, não. Tinha que ter ganto, tinha que ter pinto, tinha que ter jumento. Tem uma mulazinha aqui. Diga, de onde foi que esses gansos saíram? Esse aqui foi o que eu tinha e um amigo meu cedeu uma fêmea, né? E nisso já tem ovos ali, já tirou mais três e tá aumentando, né? E tá aumentando a família. Tá aumentando. Era só um casal, mas já tem outra ninhada ali para tirar, né? E tá aumentando. E falando em gansos, vocês sabiam que um ganso não é um pato? Pode parecer, mas não é. Os gansos são vegetarianos estritos, então você não os pegará pescando em seu lago ou riacho. E eles são aves aquáticas, ou seja, adoram água, sendo a coisa favorita deles. Criar e cuidar de gansos pode ser mais fácil do que você pensa. Os filhotes precisam de menos calor e tempo na ninhada do que os pintinhos. Algumas raças crescem muito rapidamente, portanto, seu tempo como mamãe ganso é relativamente curto. Então, se você planeja ter gansos, considere o seguinte. Você precisa de uma chocadeira, pelo menos temporariamente. Isso pode ser qualquer coisa, desde uma caixa bem ventilada até uma casa de cachorro com uma lâmpada de chocadeira acoplada. E eles comem muito, viu? Para oito gansinhos, você vai ter que alimentá-los pelo menos três vezes ao dia. Os gansos são animais de estimação incríveis, especialmente se você os tiver quando são muito jovens. E desse amor, o seu Jaime entende bem. E é o dia todinho assim? É, é, é. Aqui é porque eu estava vendo vocês, ele, ele é, esse é o ganso vigilante, né? Que é o, o laterna. Ele, ele aciona, porque chega a gente, ele, ele dá. Estão vindo aqui, não é? Não é do convívio dele? É, aí ela está achando meio... Mas pode pegar, são mansos, como é que funciona? Não vai dar uma picadinha, não? Ai, meu Deus do céu, e aí, meu gente? Ó, mas no cachorro, tem ganso, no cachorro eu coloco, badulé. Não tem ganso não, né? Não, não. Vamos aqui caminhando. E aí, no caso, quando a gente se vira, olha só quem é que a gente encontra. Aqui, no caso, é o quê? Aqui é um jumentinho, ou o seu juminal? É uma mulazinha. É uma mula, né? Se chama a burra, né? É a mula. E aí, no caso, como foi que o senhor conseguiu ela? Essa aqui veio, eu sempre criei animal, que hoje o terreno aqui foi mais separado. Eu tinha, eu vivia trocando, vendendo, comprando. Aí, essa aqui está com seis anos, mais de seis anos que eu estou com ela. Mas a família nunca falou, rapaz, procure ter mais conforto, procure colocar uns móveis, né? Ter uma casa realmente mais decente, porque a gente sabe que animal sempre tem que estar limpando, sempre tem que estar ajeitando, cuidando. Realmente, amanhece o dia, quando amanhecer o dia, já estou tomando conta, limpando, vou pegar forragem para eles. E a minha família sempre, elas gostam disso. Elas têm umas vidas mais, né? Eu que sou o mais, eu não me acho pobre, eu acho rico, né? Vem de espírito interior, a gente gostar dos espíritos. E essa riqueza para mim é tudo, porque eu acho que se houvesse num apartamento luxuoso hoje, para mim, era uma prisão. Eu prefiro estar assim, perto dos bichos. Não ia ter os gansos, não ia ter os cachorros, não ia ter aqui o burrinho. Não ia ter a vida que eu tenho, uma vida assim, tipo o interior. É capital interior. Gente, agora o seguinte, vamos sair da casa do seu Jaime rapidinho? Ó, daqui a pouco a gente volta, viu, seu Jaime? Porque olhem só quem vai aparecer aqui no nosso programa. Um cão tem feito internautas se divertirem nas redes sociais. Todas as manhãs, em posição de yoga, o doguinho solta gases incontroláveis. E seus tutores resolveram compartilhar a intimidade do pet com os internautas do Tik Tok. O dog alemão, Roland, se tornou celebridade após divulgação dos seus vídeos tutoriais sobre posições básicas da prática indiana de equilíbrio espiritual, que permite soltar puns de maneiras diferentes. E tudo isso parece bem engraçado, né? Só que Roland teve sérios problemas, que começou em 2021. Se liga nessa história! A dona do pet, Nick Deustich, de 48 anos, recebeu o Roland em sua casa no Arizona, em meados de 2020. Contudo, um ano depois, o cachorro ficou gravemente doente. Depois de vários exames, os veterinários detectaram um brinquedo de gato dentro do aparelho digestivo de Roland. Acredita-se que ele tenha engolido acidentalmente durante uma brincadeira na ausência dos donos. Mais tarde, o objeto foi removido. E embora o incidente tenha causado danos ao seu intestino, o cachorro conseguiu se recuperar. Por outro lado, o funcionamento do órgão nunca mais foi o mesmo. E Roland acabou desenvolvendo o hábito de soltar gases ferozmente, tornando-se um sucesso na internet. Minha gente, nós já estamos aqui com a Pimenta, porque nós não falamos ainda o nome dela pra vocês, mas ela se chama Pimenta. Por que, seu Jaime? Porque ela é... Quando eu peguei ela, ela que eu colocava assim, ela não tinha quieto, era assim, aquela coisa que depois ela teve hábito de ficar no local quieto, né? Aí ela era muito agitada. Hoje tá aí, mansa demais. Mas aí o nome ficou? Pimenta? Pimenta. Porque ela ficou muito... Ela é muito, muito doce. Essa burra é uma mulazinha, que é burra, né? Burra é o nome, mas... Você imagina ali gente do que muita gente por aí. Às vezes, quando a comida não tá lá, ela fica batendo, bate com o pé, ela dá aquele rugido, dizendo que tá com fome, né? Aí tem que colocar a comida na hora, na hora que ela pedir, tem que colocar. Coisa boa. Minha gente, olhem só, o Todo Mundo Ama Peste vai dar um rápido intervalo, tá bom? Porém, fica aí, que no próximo bloco tem muito mais do programa Mais Fofo da sua telinha. Tchau, tchau.